Bom, pessoal, eu acho que se os deputados e senadores de oposição não deixarem esse assunto barato, não deixarem ele morrer por aí, alguma coisa ainda vai acontecer, né? Ou um ministro vai pular, ou o G. Dias vai ser preso, eu acho, não sei. É só um machismo, meu, porque foi muito escancarado, né? Mas muito mesmo. Uma pessoa falar que as imagens não têm nada a ver, e culpar o outro lado, porque o outro lado está pedindo as imagens para provar a inocência desse tal que está acusando o outro lado. É algo, se eu quero provar a minha inocência e eu sou inocente, toma aqui, pode olhar as imagens. Está tudo aqui, olha, vocês vão passar vergonha, porque aqui não tem nada. Agora eu falar, ah, não tem nada. Não tem nada. Aqui não tem nada. Você não pode ver, mas aqui não tem nada, tá? Terrorista. Não sei o quê. Aí você está de sacanagem. Aí está de deboche, né? Não é possível um negócio desse, não. Fica por aqui, deixe seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.